Hã? Não! Hã? O quê? Não! Se pra questão aqui, véi, acho que eu vou botar uma ward. Vai lá, ainda bem que eu botei o ward na hora certa, hein, véi. E aí, galera, a gente vai só aceitar, mano? É o correto aceitar, mano? É, vai ser muito difícil de ganhar, mano. Mas pelo menos os piques aqui tá um pouquinho melhor, mas aqui no bot eu acho que não está azedo, mano. Meu Deus! Foi dois flash, hein, mano? Só que o Graves pode vir aqui cedo agora, véi. Tem que tomar cuidado com o Gravão, ó. É só na SK Safe, ó, galera. Fica bem quietinho. Volta aqui, safado! Tivez! Vai pra base lá, garotinho. Menino novo demais, mano. Ah, o supe deles é bom? O supe deles pode ser bom, mas eu aprendi a jogar de bike com o Skavenge, beleza? Vacilou, mas tá punindo, doidão. Uh! A chama que acende o farol. Seremos Deus e o Diabo na Terra do Sol, na Terra do Sol, livres na Terra do Sol. Não temo o novo. Tá meio kill na hoteleira, mano. Tinha que ter stonado pra matar, né, mano? NT, talvez, isso aqui. Ai, véi, se graba ele, brother. Caralho, Samira, certeza? Uh, boa, gato. Pô, mano, esse meu Grave pega no Nautilão, hein, mano? Dá pra ter acertado, só que eu sou ruimzinho, mano. Mas dá pra ter acertado. Fica esperto não, doidão. Cheguei, hein? Cheguei, hein? Tu! Ó, ó. Tá, na hora que eu pegar nível 6, a brincadeira começa, mano. E eu tô um nível inteiro no Nautilão, hein, véi? Pensando em pegar a mobilete, mano, e dar uma passeada cabulosa, véi. Acho que eu vou fazer isso, hein, véi? Ó, a primeira kill ali, ó, galera. Ah, erra aí, Atrox. Papo reto, mano. Custa nada você errar, mano. Não custa nada, Atrox. Talvez dá tempo de chegar nele, galera. Vamos ver. A bunda dela reflete a minha ambição. A minha ambição! O que é isso? Só queria falar quase, meu Deus. Como é que acabou isso? Caralho. Ah, doido. Ah, spamei R aqui pra matar ele. O Pyke é muito fácil de jogar, hein, mano? E é roubado também, hein, mano? Sem maldade aí. Esse boneco é um pouco roubado, mano. Caralho. É muito fácil acertar o R do Pyke, né, mano? Calma, garoto. Calma, calma. É do tipo de moleque que não liga pra nota de 100. Tá difícil ir out, não. Apertar os botões, mano? Ah, e a cara? Meu jogador trollou, mano. Valeu, mano. Obrigadão, Yuri. Agora foi o worth, hein, mano? Muito bom, muito bom, mano. Essa skill pro Victor, que é nosso carry, mano. Tá, posso fazer draccar o garra, hein? Mano, qual que eu vou gostar, mano? Qual que vai encaixar na minha gameplay, mano? Vamos de draccar pra não inventar moda, né, mano? Ah, eu não ganhei R, mano. Prolei, hein? Pô, mano, eles podiam fazer isso aqui no mid? Será, mano? Tá estranha essa play aqui mid, hein, mano? Nossa, facada, hein, mano? Tá maluco, velho. Pô, eu somei em Pyke, hein, galera? E agora, mano? Que que tá acontecendo esse Pyke, mano? Ih, trolei. Foi só falar, mano. Foi só falar dele, ó. Ah, tentei salvar o brother. Meu Deus, a cura dele! Ah, agora eu joguei mal, hein, mano? Tá vendo? As zicas são instantâneas. Eu falei, ah, até que eu tô jogando bem de Pyke, pá, first time. Não é first time, né? Nossa, que vontade de apertar um ER nela, mano. Peta. Mono Pyke? Que isso, velho? O cara tá jogando mó bem de Pyke, mano. Nem é o forte da casa, Pyke. Que isso, mano? Você já deixou o like? Gameplayzinha de Pyke pro YouTube? Tá precisando, hein, mano? Caralho, velho. O cara mó pontinha. Pega, 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 safado. Caralho, galera. Pô, ficar apertando ERs de Pyke é muito gostosinho, mano. Caralho, velho. Ah lá, o Vitão. Salve, YouTube. Salve, Shark. Salve todos. Talvez é GG nesse arauto, mano. É um pouco arriscado, mas vamos embora. Ah, devia imaginar que ela ia ficar parada, velho. Foi falho. Tá com cara de ser troll isso aqui agora. Vocês já iam digitar crime no chat aí, né, família? Certo? Se tá alguém que ia digitar assim... KKKK NER crime! Aí o cara... Boa! Será? Acho... Não sei agora. Até parei de digitar, olha lá. E vai... Uh, quase. Ganhei o gold, ó, mano. Não peguei assistência e ganhei o gold. Pyke é bugadão, hein, mano? Caralho, eu não morri, mano. Eu tô, tipo, trollando aqui e não morri, velho. Caralho, família. Pô, Pyke é muito legal, velho. Cara, porque eu não sabia que Pyke era tão legal assim, velho. Ô, bonequinho legal, velho. É só meu time Baron, mano. Tá, deu, 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 deu! Não, sou você mais forte do que eu. Que isso, família? Para! Cabo. Dá pra ir pro YouTube essa aqui, família? Olha lá. Meu Deus, você tá doido. Olha esse Pyke, família. Aconteceu que eu joguei bem de Pyke, mano. Deixa eu ver o dano. Ô, tá bom. Bati mais que o time dos caras lá, tá bom. Placar de visão 79 a 33. MVP da partida, será? 4, honra? Valeu pela confiança em você. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri